Você não é homem nem pra fazer isso Eita porra, você não é homem Vamos brigar, calma da Tena, pera aí Oxi Coitado do Pablo Massal, não tava fazendo nada Só que em pleno debate ele levou a cadeirada Assistindo aqui de casa, sentindo eu fiquei com pena Cadeirada do caralho, miserável esse da Tena É aquele velho ditado, se concretizou agora Vixe, remédio de doido, é outro na cola 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 Você não é homem nem pra fazer isso Eita porra, você não é homem Vamos brigar, calma da Tena, pera aí Oxi Coitado do Pablo Massal, não tava fazendo nada Só que em pleno debate ele levou a cadeirada Assistindo aqui de casa, sentindo eu fiquei com pena Cadeirada do caralho, miserável esse da Tena É aquele velho ditado, se concretizou agora Vixe, remédio de doido, é outro na cola Remédio de doido, é outro na cola Remédio de doido, é outro na cola